Amigos do cantor permaneceram o dia todo em frente à unidade de saúde. Maurílio segue internado na UTI respirando com a ajuda de aparelhos. O estado de saúde dele ainda é considerado grave. No boletim médico divulgado no começo da tarde pelo hospital, os médicos dizem que o cantor está sendo acompanhado por uma equipe multidisciplinar com vários especialistas. Ainda segundo o boletim, por se tratar de um quadro dinâmico, vários exames foram realizados ao longo do dia, para que a equipe pudesse ajustar um planejamento terapêutico. A mulher e a mãe do cantor passaram o dia no hospital e até conseguiram uma autorização especial para visitar Maurílio na UTI. Luana gravou esse vídeo e publicou nas redes sociais, pedindo que todos continuem orando pelo marido. Queria pedir aqui para vocês o apoio, a oração, os pensamentos positivos, que ele vai sair dessa situação. Quem também gravou um vídeo pedindo oração para o cantor foi a parceira de dupla Luísa. Continuei orando, vai ficar tudo bem. Maurílio, muito forte. E obrigado pelas orações. Agora você só não dizia boa. A equipe médica diz que Maurílio vem reagindo bem ao tratamento. O quadro clínico dele ainda é considerado delicado. Agora à noite, o hospital divulgou um boletim médico que diz que o quadro de saúde do cantor é positivo. Ele vem melhorando de forma gradativa. Os médicos dizem que agora o sistema do cantor começa a aceitar mais o tratamento. E isso pode ser considerado positivo. Nós conversamos também com o médico responsável pela carreira do cantor. Ele trabalha no escritório e acompanha o cantor de perto. Ele também se disse otimista com essa melhora e acredita que uma possível transferência já pode ser estudada. Maurílio passou mal quando participava da gravação de um DVD da dupla Zé Felipe e Miguel em Goiânia. Ele foi socorrido por amigos que levaram o músico rapidamente para o hospital mais próximo do local do evento. Maurílio chegou a ter três paradas cardíacas, mas a situação foi revertida pela equipe médica. O cantor sofreu um acidente de carro e há cerca de cinco anos teve problemas com embolia pulmonar. O médico do escritório que cuida da carreira do cantor disse que não sabe se ele estava ou não tomando medicamentos por causa dessa embolia. Ele é extremamente cuidadoso, sempre ele me liga, Vandervan, preciso fazer uma rotina, sempre está preocupado. Ele teve um acidente automobilístico há uns cinco anos atrás, onde teve várias fraturas, onde ele teve o início de uma trombose, e depois ele ficou usando algumas medicações, a medicação para a profilaxia de trombose um tempo. Agora tem uns seis meses que eu não vejo e não sei o que ele estava usando de medicação. A princípio não estava usando nenhuma medicação para prevenir trombose. A princípio não estava usando nenhuma medicação para prevenir trombose.